Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma make em mim E gente, pro vídeo não ficar muito demorado Eu já fiz a maior parte Primeiro, eu prendi o cabelo pra não ficar atrapalhando Depois eu passei esse creme da Neutrogena Pra hidratar Depois eu passei a base da Bult Depois eu passei o pó E eu passei também Eu usei o blush como sombra Porque eu não quis usar sombra Porque o blush ele é clarinho e fica lindo Então eu usei como blush mesmo E usei como sombra Eu usei o pincel da Intense Esfumador de sombra E agora eu vou Eu também Aí agora eu vou fazer a sobrancelha E aí Então eu vou fazer a sobrancelha E agora eu vou fazer a sobrancelha E aí Pronto Agora eu vou passar o glitter da Intense O boticário O boticário Pronto 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 gente Agora eu vou usar o alongador de cílios E agora eu vou passar o rímel Da Capricho E aí E aí E aí E aí Gente, já passei O rímel E agora, por último Eu vou passar o batom Da Make B Gente, eu falei errado Porque o batom não é o último Agora eu vou passar O Gloss da Intense E agora eu vou passar E a gente ficou assim A gente ficou assim Ficou bem de leve Mas ficou lindo Olha, gente Ficou desse jeito E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like Se inscreva no canal Tchau, tchau